Bíblia na mão no coração e pés na missão, amanhã Corpus Christi, por isso hoje vamos falar da Eucaristia. A Eucaristia é o amor extremado, o amor excessivo, o amor exagerado de Deus. Jesus na Eucaristia é presença, companhia, diálogo e comunhão. E Ele lava os nossos pés em cada Eucaristia. A Eucaristia é amor sem medidas. Escreva aí, Eucaristia é o amor sem medidas. Onde nós percebemos o quê? A humildade, a familiaridade, a bondade, a paciência de Jesus conosco. Estarei convosco todos os dias. É Eucaristia, alegrai-vos irmãos e irmãs. E quanta simplicidade e quanta sublimidade na Eucaristia. Quanta pobreza de Jesus na Eucaristia e quanta nobreza. Eis o mistério da fé e do amor, a Eucaristia. A Eucaristia é o maior milagre, é o sacramento supremo, é o tesouro inestimável, é o amor imolado. O amor louco, diz Santo Afonso. A Eucaristia é o maior bem da igreja. E aí, ó catequistas, a Eucaristia é a melhor catequese que cativa vocações. A Eucaristia cativa vocacionados. E por isso, a Eucaristia é uma força missionária. E como nos preparamos para nossas celebrações? É tudo a mesmice, é tudo teatro, é tudo rotina. Como nos preparamos? Peçamos perdão pela rotina, ou até por nossa exibição no altar. celebrar. Celebração não pode ser simulação, nem teatro e nem palanque político. Para celebrar dignamente a Eucaristia, nós vamos buscar o sacramento da confissão, nos preparando bem para as celebrações da missa. E assim a missa vai ensinando a gente o quê? A perdoar, porque recebemos o perdão. A ser comunhão, porque a Eucaristia é comunhão. E vamos levar pela Eucaristia, na grande lição da Eucaristia, uma vida doada, uma vida oblativa, uma vida generosa, uma vida agradecida. E olha lá, irmão e irmã, do sacrário para o lavapé, do sacrário para a estrada, para a missão. Eis que minha missa é minha vida. Quem falou isso? Santo Alberto Hurtado, que morreu como mártir, porque defendeu os operários injustiçados, apanhou bastante, amarraram ele atrás de carroças e de cavalos fogosos, em cima de vidros e de pedras. Por que isso, Santo Alberto? Isso é minha missa. Jesus não doou sua vida? Eu também estou doando minha vida pelos operários. Minha missa, minha vida. E minha vida, a minha missa. Tudo vai mudar, né, irmãos e irmãs? Se a nossa vida for a nossa missa, e a nossa missa ser a nossa vida, nós vamos ser bem parecidos com Jesus e vamos perceber que a Eucaristia, como diz o Papa Bento XVI, ela tem um valor social. Porque pão para a vida de todos, para a vida do mundo e fique com Deus.